Fala pessoas, e aí tudo certo? Aqui que tá falando, eu sou o professor Andrei, professor de biologia desse canal Biologia com Tubarão e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui me ajuda vai logo se inscrevendo aí no canal, dá um like nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos porque assim, quanto mais gente vocês conseguem trazer pro cardume quanto mais gente vocês me ajudam a trazer pro cardume, mais forte ele fica e ele ficando mais forte, esse projeto ficando mais forte eu vou conseguir gravar mais aulas pra ajudar mais pessoas como você e assim, hoje é um dia especial, porque é um dia de revisão é um dia de resolução de questão e vamos ver o que essa questão de botânica tá trazendo se liga nela as plantas vasculares colonizaram a paisagem terrestre durante o período devoniano inferior há cerca de 410 e 387 milhões de anos lembrando que planta vascular é planta que tem chilema e floema, tá? planta vascular é planta que tem o chilema, que é aquele vaso que carrega a seiva bruta e o floema, que é aquele vaso que carrega a seiva elaborada, tá? e todas essas plantinhas vasculares hoje, elas são classificadas como plantas traqueófitas que são essas plantas que apresentam esse tecido vascular ou seja, esses vasos de condução de seiva e lembrem, quando a gente trabalha com essas plantas vasculares a gente tá falando das piteridófitas, gimnospermas e angiospermas lembrem que briófita não tem vaso briófita é a vascular vaso só pra piteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? mas voltando, a gente tá dizendo assim a ocupação de grande número de habitats demandou uma grande variedade de formas e adaptações nas plantas com base na morfologia dos diferentes tipos de caules a sinal alternativa que contém caules adaptados a reprodução assexuada e a fotossíntese respectivamente lembrando que assim, a gente já fez a gente já mostrou alguma coisa da característica mas isso é uma questão de morfologia isso é uma questão de tipos de caule aí ele tá pedindo um caule que é adaptado na reprodução assexuada lembrem que reprodução assexuada é aquela reprodução que a gente também chama de agâmica aonde você vai formar cópias geneticamente falando você não tem variabilidade genética e fotossíntese é o processo de produção de substância orgânica então a gente tem caules que conseguem fazer fotossíntese principalmente porque a planta não apresenta folha se a planta não apresenta folha a clorofila que era pra estar na folha passa pro caule aí o caule vira um caule verde adaptado a fazer fotossíntese e um detalhe, tá? ele quer respectivamente se ele quer respectivamente é porque primeiro tem que ser um caule adaptado a reprodução assexuada depois um caule adaptado a fotossíntese letra A rizoma veja, rizoma é um caule subterrâneo rizoma é um caule subterrâneo e esse caule subterrâneo chamado de rizoma a gente encontra muito nas bananeiras e esse caule subterrâneo rizoma beleza, ele pode até ser um caule que dá pra se fazer reprodução assexuada com ele ou seja, se você fizer uma multiplicação vegetativa se você arrancar um pedaço dele você consegue plantar esse pedaço esse pedaço consegue produzir uma nova raiz isso aí gera uma nova planta geneticamente idêntica com o rizoma dá pra se fazer multiplicação vegetativa que é o que a gente também chama de enraizamento destaca é o que a gente também chama de estaquia então essa técnica de você fazer reprodução assexuada com o caule vem daí tá? o rizoma dá pra fazer beleza mas aí tem um bulbo na letra A o bulbo é aquele caule subterrâneo que você lembra logo da cebola e se é um caule subterrâneo não dá pra fazer fotossíntese com caule subterrâneo porque como é que ele vai receber luz? o bulbo não é adaptado a fotossíntese então corta a letra A por causa do bulbo letra B letra B tá falando do como veja, o como ele é um caule tá? aéreo que a sua grande característica é porque ele tem nós e entre nós bem visíveis é só você lembrar do bambu você lembrar da cana de açúcar que é aquele caule que você vê mesmo uma parte e uma linha uma parte e uma linha uma parte e uma linha nós e entre nós bem visíveis dá pra fazer estaquia com o como? dá você pode fazer estaquia com o como mas então dá pra fazer reprodução assexuada? dá tá? mas não é a adaptação principal dele mas dá pra fazer tá? o como ele é um caule especializado no armazenamento de água tá? ele é especializado no armazenamento de açúcar de carboidrato é só você lembrar do bambu e da cana e o bulbo a gente sabe que não dá pra fazer fotossíntese então corta a letra C estolão o estolão ou como as pessoas chamam de estolhão esse caule você consegue fazer reprodução assexuada você consegue arrancar um pedaço dele colocar em outro lugar ele vai gerar raiz e vai virar uma nova planta idêntica de onde você arrancou ele idêntica de onde você arrancou um pedaço o estolão ou estolhão ou estolho é um caule ei que cresce rente ao solo é um caule rastejante que a gente lembra logo do morango isso aí pode mas o rizoma o rizoma é um caule subterrâneo fazer fotossíntese não né corta a letra C letra D cladódio o cladódio é um caule verde é tu lembrar do cacto ele faz fotossíntese o cladódio é um caule especializado na fotossíntese aí o estolão ou estolhão ele faz reprodução assexuada aí você pode dizer assim ah então é gabarito letra D não é porque pediu respectivamente pedido na ordem primeiro da reprodução assexuada depois da fotossíntese então ó olha pra letra E na letra E eles inverteram o estolhão ou estolão ele vai ser o caule tá o estolho ele vai ser o caule da reprodução assexuada e o cladódio que você lembra logo do cacto lembra que não tem folha as folhas viram espinhos porque é uma adaptação de ambiente seco então a clorofila que era pra você ter na folha como ela se transforma em espinho a clorofila veio pro caule então a fotossíntese acontece no caule então o cladódio é um caule adaptado a fazer fotossíntese então ó o gabarito da sequestão é gabarito letra E o gabarito da sequestão é gabarito letra E uma ótima questão de morfologia vegetal tá que não era só você ter a noção de tipos de caule você também teria que ter a noção do que pode se fazer com esses caules uma ótima questão que vocês que fazem prova de biologia que tem botânica podem pegar por aí tranquilo? beleza? agora sim te ajudou? então não esquece tá deixa um like deixa um comentário aqui do Nemoral se inscreve no Cardume pra ajudar o Tio Tuba tá e assim traz mais gente pra cá porque eu quero ver todo mundo aqui nas próximas aulas tá ó beijo no coração de vocês valeu a Transcrição e Legendas Pedro Negri